Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Detti está aqui comigo para a transmissão desta partida. Salve, Silvio! É o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer desde alguns instantes, antes de implementar a nossa transmissão. Colocou a bola na frente. O problema é, olha que lançamento que ele fez. Olha lá, Tragé. Vamos ajudar o cidadão ali na direita. O time vai ficar sem saber o que fazer com a bola. Gosta um, pelo amor de Deus. Estão descendo e ele vai e vem. Bateu lá para frente. Lá para frente. Lá para outro, nariz à ponta. Está certo. Milandar. Maravilha. �ista. Mostra oarla. Mostreira. Mostrando, esta bola é enfiada para o baixo. Vai, vai. Que não está impedido não. Ele não levantou. Vai, vai. Balançou o capim. Este gol aí estava maduro, maduro, maduro. Maravilha. 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 aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Está dado aí o primeiro golpe. Tomou a criança na hora certa. Olha, do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar a goleada. Despaixou lá pra frente. Vasco Casterinho, beleza. Tomou ela ali, a narquim do acerto, quase acertou o picobeiro. Opa! Vai, era toda lateral. Sensacional, Vasco. Vai dançando, vai dançando. Milandar. Olha que bela bola enteada aí. Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Fez o passe por entre os zagueiros. E o auxiliar levantou o pano. Cantari. É, mas tinha como não marcar essa fada, hein? Pertinho, tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Segura, segura o homem que ele não vai parar não, hein? Olhe lá. Olha! Nossa, mãe do céu. Tá saindo um gol atrás do outro. O cara estava de frente para o clima, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Eu não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sempre deixar o cara livre para fazer o gol. Acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e o melhor é deixar de jogar. Do jeito que está, vai tomar demais. Agora são dois de um lado. E nada do outro. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. E o Renogio vai chegando aos 30 minutos. Agora está marcado aí um tiro livre direto para ele. Meteu o pico lá para frente. Engolaça! Não, não vai, não vai, não vai para frente, maluco, vai para frente. Não, não vai, não vai, não vai. Se vira, Fritão, agora você está sozinho. Não quis saber de nada. Acabou que o salseiro dele logo ali. Ele vai tentar jogar ali direito, no ninho do pagode. Conseguiram se safar dessa, mas olha, se continuar assim não vai dar não. E está encerrado o primeiro tempo da semifinal. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais pode vir aí com muita novidade. Vai começar outra vez. Cantar e Bilanda. E ninguém apareceu para receber. Entordou a bigorda do cara, olha lá. Agora você está impedido, neném. Para com isso, hein. Tem mais é de explorar esse tipo de jogada. A defesa sempre tem dificuldade nesse tipo de bola longa. Opa, apareceu o chincão, mas saiu uma sabera. Agora que o jogo vai pegar fogo. Um bom logo no começo do segundo tempo. Esse jogo está prometendo ali. Oh, professor. O gente que sentava aí, essa aí até minha sogra fazia, meu. Passe perfeito, não pede o cara que sabe fazer gol. O que acha? A criança vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Abre aí mais o segundo, meu. Abre, neném. Abre isso aí. Ih, vamos deixar o cara ir até o gol. Faz a falta, faz a falta. Ah, vai, era a bola lateral. O tom de bom, se para a cozinha. É, esse gol que saiu aí vai mudar tudo, tudo, tudo. É assim que o jogo vai ser outro, mas o time ainda está na frente. Não pode entrar em pânico. Olha o escanteio aí. Olha o escanteio aí. Olha o escanteio aí. Olha o escanteio aí. Pena a tia. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Ele fez tudo certinho, mas não fez falta não, foi legal. Ele levou uma chapa atada ali e acabou marcando o tiro livre direto. Falta! Vem amarelo ou vem vermelho? Divisão do Pedro Obala, arrebentou a corda da viola dele. Vermelhinho! Que pintura! E gosta de novo, quero ver outra vez. Gostoso de narrar. Golaços! E já tinha gente comemorando do outro lado, agora mudou tudo de novo. Esse cara é bom na bola parada, hein? Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que colasso! E aí, a gente vai poder ir para trás do empate. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Uma boa chance para o Boca Ataque... É uma arma! Boa com o Barrada. O jogador está na dele, fez o gol, saiu para o abraço, porém acertou o bandeirinho. A posição era irregular. Se você quer saber de uma coisa, tope o rolo. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Esse empate aí é bom nos dois times. Só não é bom para quem quer assistir o jogo, né? Tá, eu vou te contar, viu? É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar. Essa era uma boa chance, hein? Era para ter aproveitado. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance para ele perder. Sabendo que você, meu filho, sabe fazer legal que isso, sabe? Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os campeões. Cortou com a ponta da bota. Barrada. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se o gober, vai até o goleiro lá para frente. Lindo, passou, olha, cansa! Eu gostei, gostei dessa bola enfiada para baixo. Foi bom, foi bom sim. Faltou um pouquinho de fora. E a coisa está ficando feia, feia. O time tem que bater para cima, é agora. E olha lá o que aconteceu. Termina o tempo regulamentar de 90 minutos. E a partida agora segue empatada. Vamos para a prorrogação. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado dos 90 minutos. Está encerrada a partida. E com este resultado, vamos para uma prorrogação. Vamos lá, vamos lá, veja se você pega essa bola. Vamos lá, será que você vai pegar ou vai deixar passar? Vamos lá, vamos lá. 2, 2, 0. Mete o tranquilo nele. Foi, 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 foi ele para desempatar a partida. Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante E eles estão ganhando por um gol Imagina, se ele não tivesse por ali o lance que ia ser perigoso Sensacional o passe Vai na samba, vai na samba Esse aí chama ela de vencer, hein? Onde o lance? Vai que você tá solito ou solito? Se manda Essa aí, bonitão Abre o jogo na ponta E acaba arrumando a casa lá E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação Não tem prorrogação, sem drama, sem cansaço, sem superação É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos Esse jogo está virando uma verdadeira batalha Esse cara entrou, seu Deus Ele não sobe a bola de jeito nenhum 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 Essa seria a última pá de terra no caderno Era um gol pra abrir, dois de vantagem no confronto Não dava pra ter perdido A defesa é assim Rebatida de primeira Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão Vai, 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 está sozinho E manda Ele procura espaço pra cruzar Maravilha de bola pra ele Olha lá O professor de atalho jogou o negócio Daqui eu tô vendo, daqui eu tô vendo Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário Agora a rapazera tem que se desfixar A defesa é muito, a defesa é muito, a defesa É tiro livre e direto A bola passou A risca A risca, meu filho A risca daí Eh... E ele, fronte ou dele E desempacou a batalha O final do placar, quem diria, hein? Não dava para exigir mais das equipes cansadas Depois de 120 minutos Agora, tranquilidade, cabeça fria e pé no lugar O cara deu mais azar na cobrança Não foi assim tanto o demérito dele Bateu na trave e para a sorte do goleiro Acontece Ele foi para lá, ela entrou aqui É para deixar tudo igual Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz Indicando onde é que ele ia bater a bola Mas é o que não tira o mérito do goleiro O cara tirou do goleiro, mas acertou a trave Acertou não, né? Errou O goleiro também tem antevisão de craque Ele imaginou o que o batedor ia fazer E foi muito bem na bola Ele desfocou o goleiro e perdeu O que eu vou dizer lá em casa? Só um golzinho de diferença por enquanto, moçada Maravilhosa defesa do goleiro Fé malandro, agora quem quer ver sou eu Fé malandro, agora quem quer ver sou eu Fim de espetáculo O jogo está encerrado A grande conquista está apenas um passo Uma senhora vitória e uma merecidíssima classificação Silvio